Oh povo brasileiro, aqui mais um recado pra vocês Meu nome é Fábio Braga, sempre fui um cara simples e nunca fui te ostentar Minha vida nunca foi fácil, desde cedo sempre tive que ralar Muita coisa deu errado, sempre vagando sem rumo e sem direção Mas sempre com sorriso estampado no rosto e sempre tendo disposição Sou um homem batalhador, sempre voando baixo Tem o apoio da minha filha, que não me deixa cabisbaixo Essa canção é pra você, que de mim desacreditou Hoje corto de CBR mil, e tem do meu lado meu senhor Esse sim nunca me desamparou Aoi, Itaporama do Grosso do Sol Sempre fui um cara simples e nunca de ostentar Minha vida nunca foi fácil, dificuldades tive que passar Mesmo tudo dando errado, sem rumo e sem direção Com um sorriso estampado no rosto, mas com um aperto no coração Ralando o dedo de novo, sem desanimar Com muitos sonhos em mente, lutando para alcançar Você não sabe o que eu passei, quantas vergonhas eu enfrentei Quantos abusos eu tomei, mas mesmo assim eu superei Vim da roça, eu não vou me envergonhar Trabalhando na lavoura, por agora eu não quero parar Peças a Deus, tudo dando certo, não é hoje que irei desistir Antes era uma trezentas e hoje estou de mil Meu trabalho é tranquilo, pros meus sonhos estou alcançando Pros recalcado estou ligando e avisando que estou chegando Sinto o ronco do motor, quando me aproximo Quem de mim desacreditou, agora viu que eu consigo Minha humildade vem de pessoa E todos eu quero motivar Mostrar que se você tiver fé Todos os seus sonhos irão alcançar Daniel Rodrigues Fábio Braga Motoflogs E Elias Alves Onde tem orgulho de ser quem eu sou Sou um guerreiro, sou um vencedor Tinha um moleque nervoso Hoje sou um homem sério e muito cabuloso Tinha uma moto trezentos Hoje eu tenho uma mil Tá aí o Fábio Braga Mostrando que é o melhor do Brasil A senhora e o filho também corromperigo Mas com muita fé em Deus Com o apoio dos amigos Um dia eu sei que consigo Acelera e pino também corromperigo Mas com muita fé em Deus Com o apoio dos amigos Um dia eu sei que consigo Parece que foi ontem o cara desajeitado E hoje tô de quatro cilindros E agora eu sou notado E as marcas eu deixo no asfalto Pra quem não tinha nada Hoje tem uma CBR 1000 O corpo do motor manda esse recado Para todo o Brasil Algo que ninguém nunca viu Fui exaltado Fui exaltado de uma maneira A mim Fábio Braga